Elisão Ele seu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta Eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo Porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso Não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu Ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus, porção dobrada Elias falou coisa dura, pedi-se de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Legenda Adriana Zanotto